Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Semana importante, semana de jogo grande na Copa Sul-Americana, né? Vamos pegar um dos grandes clubes da Argentina, semana também de uma decisão muito significativa no Campeonato Brasileiro, dá pra dizer que é um dos jogos mais importantes pelo fato de ser um confronto direto contra o rebaixamento até a reta final do campeonato, então é uma semana que a gente vai precisar jogar muito futebol e a gente vai precisar ser competitivo o suficiente pra que os nossos pontos fracos, principalmente defensivamente, eles não apareçam de maneira tão significativa. Mas a gente tá aqui pra falar sobre o técnico Martin Varini e pra falar sobre um grito que vem ganhando cada vez mais força que é em relação ao pedido de saída do técnico Martin Varini. Existe hoje uma ala forte da torcida do Atlético que acredita que entre as possibilidades que a gente tem, o melhor caminho é realmente a saída do treinador uruguaio. E eu quero falar sobre esse pedido de fora Varini no aspecto em que eu acho um pedido completamente justo. Eu acho justo. Eu acho que se a gente quiser continuar não construindo nada, algo que a gente faz há muito tempo e não vem surtindo efeito nenhum, muito pelo contrário, muito da bagunça que a gente vive no centenário também tem a ver com um departamento de futebol que não consegue dar sequência a trabalho nenhum, eu acho justo a gente olhar e pedir a demissão do Varini. Eu acho justo se a gente quiser voltar e regredir alguns trabalhos anteriores de alguns técnicos, não de um só, que o Atlético tinha ampla e total dificuldade de criar. ser um dos times que mais finaliza, mais cria, mais gera jogo no futebol brasileiro? Não sei se isso é importante. Então eu acho justo o pedido de fora Varini. Eu acho super justo o pedido de fora Varini e de um time que frequenta o campo ofensivo, respeita a cultura do clube atlético paranaense, afinal o Atlético não virou furacão por ser uma defesa forte, mas sim por um ataque imponente. Então assim, era muito mais legal a gente ficar jogando em bloco baixo, dando o bico pro lado, pra ver se alguma coisa acontecia. Eu acho justo pedir fora Varini se você quer de novo um jogo onde os jogadores pouco conversam, que a gente fica dependendo de individualidade pra que as coisas elas caiam do céu. Eu acho super justo. Eu acho que o grito fora Varini, ele tem um lado muito claro na história recente do Atlético. O lado que tá fazendo a gente errar. O lado que tá fazendo a gente ir pra um caminho que às vezes parece o mais fácil, mas no final das contas é o mais difícil. E talvez seja a maior falha do projeto do clube atlético paranaense. O Atlético, que pode ser exemplo pra muita coisa, é um clube que não dá um ano de trabalho pra um treinador há mais de 40 anos. O Atlético nos últimos 26, 27 meses tem média de trabalho de um treinador de 3, 4 meses, no máximo. O Atlético, ele não tem uma identidade de jogo há muito tempo porque nenhum treinador fica aqui. E óbvio, fazendo a ressalva, alguns treinadores optaram sair. O técnico Martim Varini, eu concordo que não é um técnico perfeito. O técnico Martim Varini, ele tem problemas. Mas eu acho que a gente avaliar um trabalho sem olhar contexto é completamente injusto. E qual o contexto que eu acho que a gente pode levar em consideração pra avaliar o trabalho do Varini? Número 1. Outros 3 treinadores ao longo da temporada. O Atlético, ele erra em sequência e depois opta por uma estratégia que é apostar num técnico mais jovem. Mas o que que o Atlético tira do trabalho do Osório? O que que o Atlético tira do trabalho do Cuca? O que que o Atlético tira do trabalho do Juca? O que que foi construído? O que que foi alimentado nesse período como um todo? Se você souber alguma bagagem tática que a gente tenha, a gente pode trocar uma ideia. Eu não consigo enxergar. E o técnico Martim Varini chega em julho. A temporada começou em janeiro. Com um time emocionalmente desgastado. Ah, mas os guerreiros... Irmão, independente, os caras estão emocionalmente desgastados. Com um time fisicamente desgastado. Sem bagagem tática nenhuma. Sem herança de identidade nenhuma. Ele não ia resolver os problemas do dia pra noite. E eu volto a dizer. Ninguém resolveria. Absolutamente ninguém resolveria. Eu não botando ele numa posição de técnico acima da média dos outros. Não. Os problemas que o Atlético tem, eles precisam de longo prazo. Os problemas que o Atlético tem, eles clamam por longo prazo. E eu vou defender sempre aqui o longo prazo. Ainda mais quando eu vejo um trabalho de um treinador. Que mesmo num momento difícil. Mesmo num momento oscilante. Mesmo num momento complicado. Dá pra dizer que os resultados do Varini. Eles trazem mais sustentação e mais perspectiva de futuro. Do que vitória de muito técnico aí pela frente. Que passou pelo Atlético. E teve o trabalho em muitos momentos exaltado. Mas tinha pouco. Óbvio que eu tô preocupado em não ser rebaixado. Óbvio que eu queria chegar mais longe na Copa do Brasil. E óbvio que eu acredito que a Copa Sul-Americana ainda é uma possibilidade. E eu vou ficar muito triste se a gente não alcança esses objetivos. Mas eu não enxergo. Primeiro. Um cenário que a gente teria alcançado esses objetivos com outro profissional. Que quisesse estar no clube. Ponto. E depois. Eu não tô pensando em agora. Pra mim o centenário já deu errado. Pra mim o centenário ele já é um case de fracasso. Eu tô pensando pros próximos... Pras próximas temporadas. Eu vi recentemente uma... Preleção do Rogério Senne. Técnico do Bahia hoje. Que ele falava o seguinte. Ano passado a gente sofria mais. Ano passado a gente tomava mais gol. Ano passado a gente quase caiu. Pra esse ano tá brigando pra botar o Bahia novamente na Libertadores. Isso a gente tá falando de um clube... SAF de investimento milionário. Até esse clube... Sabe... O benefício do longo prazo. O Palmeiras. Campeão brasileiro. Campeão de... Bi-campeão de Libertadores recentemente. Enfim. Campeão de Copa do Brasil. Campeão de tudo. Aposta no longo prazo. Os maiores times do mundo apostam no longo prazo. Não existe um mundo onde ficar trocando de técnico seja razoável. Não existe um mundo onde ficar trocando de técnico seja um caminho que vai levar a gente pra algum lugar. Técnicos erram. Técnicos aprendem. Técnicos consertam. Se a gente ficar descartando profissionais de maneira impediosa e de maneira pouco criteriosa, no final das contas nunca vai existir técnico ideal pro Atlético. E foi até uma pergunta que me fizeram na live da manhã e eu fiquei pensando. Pô, Thiago, o Atlético demite treinadores em sequência. O Atlético, porra, já teve vários perfis de treinador. Qual o treinador ideal do Atlético? Parece que o treinador ideal do Atlético tem que ser o mágico. Porque, de alguma maneira, o Thiago Nunes fez mágica. Você chegar e gerar o impacto inicial que o Thiago Nunes gerou no Atlético, de dois títulos e tudo mais, é absurdamente raro no futebol brasileiro. Você conta em uma mão os técnicos que conseguiram fazer isso. E acho que a gente precisa reconhecer a raridade do fenômeno, senão a gente vai ficar dependendo de cometa Harley. Senão a gente vai ficar dependendo de um cenário que não se repete a cada temporada. Não se repete a cada momento. E a gente vai ficar nessa tentativa de erro até alguém chegar e gerar título. Não é mais fácil parar, dar respaldo, credibilidade pra um trabalho. Pra se construir uma identidade, pra se construir uma ideia, pra se construir um modelo. E a partir desse modelo a gente, aí sim, buscar algo maior. Eu acho que é muito mais factível. Acho que faz muito mais sentido. Eu acho que é o caminho que eu vejo mais razoabilidade. Beleza, pessoal? Então, assim, volto a dizer, o Flora Varini é justo. Mas o Flora Varini também vai continuar esse processo de destruição do futebol do Atlético. Valeu? Tamo junto, Anás.